Opa, me chamo Denis, eu conheci o mercado financeiro há um ano, um ano e meio, como todo mundo, eu comecei também pela análise técnica e nessa época meus resultados não eram consistentes, acabei perdendo boa parte do meu capital e a partir daí comecei a ter muita insegurança, comecei a seguir vários analistas, chats, fóruns, calls e nada que me deu força para continuar até o momento que eu conheci os Andrés e através do curso, fiz todos os cursos introdutórios deles e assim que abriu o curso tape reading automatizado eu já fechei, nem pensei e realmente vale muito a pena o curso deles. Falo que todo centavo gasto ele é recompensado com muito conhecimento, um conteúdo muito denso, fácil de absorver e a partir daí a minha visão para o mercado mudou bastante, eu consegui entender aonde ir o dinheiro, aonde voltava, os grandes players, a atuação deles, a sequência, a hora certa de entrar na operação, a hora de sair, de se estopar, coisa que antes eu não tinha muito, eu ficava vendo os candles, via, cruzava a média, entrava, saia, estopava, mas não tinha muita noção do que estava por trás da tela, a verdade é essa e isso o curso deles explica muito bem e eu falo para vocês, vale a pena, o curso dos Andrés é fantástico, tudo que eles falam realmente é o que acontece no mercado diariamente e o melhor é que eles falam de uma maneira simples, de uma forma que qualquer pessoa que nunca teve contato nenhum com o mercado financeiro, como é o meu caso, consegue entender e abstrair coisas positivas do mercado. Então agradeço os Andrés pela oportunidade e parabenizo pela qualidade dos cursos oferecidos e em dezembro estamos aí no evento da Scalp, valeu, um abraço.